O Instituto Agronômico de Campinas foi sede da terceira edição do Inova Campinas, Fórum Regional de Inovação e Desenvolvimento Sustentado, em outubro deste ano. Discussões sobre inovação, relação universidade-empresa, oportunidades de negócios. Tudo isso motivou empresários, startups, governo e pesquisadores a participarem do evento, promovido pela Fundação Fora. As palavras da vez são ecossistema, integração e políticas públicas. Você não consegue fazer inovação se você não tiver integração. Inovação depende de geração de conhecimento, normalmente universidades e instituições de pesquisa, a transformação do conhecimento em produtos e serviços, coisas tangíveis e coisas que têm alcance comercial, que são as empresas e governo como órgão regulador e indutor do processo. Então, quando a gente começou a trabalhar com a Fundação em 2002, foi uma espécie de evangelização dos diversos segmentos. Até que chegou 2011, a gente tinha um desafio, porque o poder público municipal tem um papel fundamental, e a gente precisava engajá-lo. O que a gente tem feito agora, ano a ano, é ir firmando, trazendo experiências internacionais importantes para ter essa discussão, mas o que a gente quer fazer nada mais é do que seguir modelos que já são mais do que comprovados, e é o que dá certo. A gente tem o potencial, mas não consegue ainda usufruir na plenitude dele. Basicamente é o seguinte, as pesquisas são desenvolvidas dentro da universidade, mas para que isso se torne um produto e chegue até a sociedade, o caminho não é muito simples, não. É preciso muito apoio governamental e integração com empresas que apostem nessas tecnologias. Integrar tudo isso e articular políticas públicas é o objetivo deste evento em Nova Campinas. Além de palestras e networking, o público pôde conhecer de perto o trabalho da Unicamp na área de inovação. Agência, parque científico e tecnológico, incubadora, projetos e protótipos. Nossa ideia é sempre trabalhar com cooperação, que é a parte mais importante desse ecossistema de inovação em Campinas. Não é só o governo federal, é o governo estadual, a prefeitura e a quarta esfera, que é a sociedade. Esta aluna de doutorado em Engenharia de Alimentos apresentou uma tecnologia já patenteada e disponível para licenciamento. É referente à temperagem, o seeding, chocolate, que é a etapa mais crítica do chocolate, que é a precricialização. E a ideia é acelerar ou reduzir totalmente essa etapa em escala industrial. Acho que falta a gente, aluno da pós-graduação, doutorando, ter essa ponte com a indústria. Então, a ideia é divulgar o nosso trabalho e fazer com que seja adaptado à escala industrial. Então, chamar as parcerias, as indústrias que se interessam com a nossa tecnologia. As parcerias são fundamentais. E a Fundação Fórum Campinas Inovadora tem essa missão. A missão de reunir as universidades, os institutos de pesquisa, o poder público, os parques científicos e tecnológicos e fazer dessa integração as condições necessárias para colocar a benefício da população o conhecimento que é produzido nessas instituições. As empresas filhas é uma parcela dessa devolução à sociedade. 434 empresas ativas, empregando 22 mil pessoas de maneira direta, faturando 3 bilhões de reais por ano, que se transformam em uma quantidade significativa de impostos, devolvendo à sociedade os recursos que são investidos na Unicamp. Pensar Campinas para o futuro. E a Unicamp participou ativamente disso. Falando, olha, nós achamos que tal coisa é importante, isso é fundamental. Ou seja, a Unicamp deu a sua contribuição e essas empresas, esse volume que chega a 3 bilhões de reais das chamadas filhas da Unicamp, mostra que esse é um caminho certo. Então a Prefeitura de Campinas e a Unicamp estarão sempre lado a lado para poder apoiar a inovação. Um dos resultados do trabalho em rede é a plataforma Competências SP, lançada no evento pela Rede Nova São Paulo, que reúne núcleos de inovação tecnológica. É possível identificar potenciais parceiros e formar uma rede de inovação conjunta. O empresário que quiser fazer uma parceria de pesquisa e de inovação com alguma instituição de pesquisa do Estado, possa entrar online no site, buscar por palavras-chave e identificar quem são os pesquisadores no Estado, em qualquer universidade, em qualquer instituto de pesquisa que trabalham naquela área. Então vai ser uma ferramenta muito importante, tanto para uma empresa em nível nacional, porque é uma ferramenta que qualquer empresário no Brasil vai poder acessar para identificar quais são os pesquisadores que trabalham em uma área específica. Uma vez que o empresário identifica qual é a área que ele tem interesse em trabalhar, ele pode entrar na plataforma online, fazer a busca por uma palavra-chave, por exemplo, semicondutores, e ali vão aparecer todos os centros e os pesquisadores que trabalham naquela área. O grande diferencial dessa ferramenta é que ao invés de você identificar uma pessoa de uma instituição, você consegue identificar potenciais parceiros em diversas instituições e isso auxilia na promoção de uma rede de inovação conjunta. Legenda Adriana Zanotto